Alô pessoal da rádio botafogo.com.br, aqui fala Sérgio Manuel, campeão brasileiro de 95 pelo nosso querido fogão. Tive um pequeno contratempo aí com relação a fuso horário, estou vivendo em Miami, nos Estados Unidos, mas garanto a vocês que esta semana estaremos juntos num programa especial às zero horas aí do Brasil, tá bom? Vamos gravar, vamos bater papo, falar dos bastidores daquela conquista inesquecível e muita resenha sobre futebol. Conto com vocês, está bem? Um grande abraço e saudações alvinegras. Até mais, tchau, tchau.